Quem percorre de carro ou motocicleta, caminhão e outros veículos motorizados grandes distâncias em Governador Valadares já reparou que muitos semáforos da cidade estão apresentando problemas. Entre esses problemas, falta de sincronização e lâmpadas queimadas, o que pode gerar transtornos. A administração municipal valadarense realiza a troca dos equipamentos. Veja a situação em alguns pontos no trânsito de Governador Valadares devido à desincronização de alguns semáforos na cidade. Esses vídeos foram registrados na Avenida JK, no trecho próximo ao viaduto da BR-116, sentido bairro Vila Isa. A falta de sincronia entre as cores confunde os motoristas e trava o fluxo. Condutores reclamam. Está atrasando muito o trânsito aqui. A gente anda no centro o dia todo e muitas vezes o trânsito está muito agarrado. Principalmente o horário de pico aqui. Não tem como transitar, não. A gente tem que ficar dando volta aqui pelo centro de Valadares para conseguir transitar aqui. Demora muito. Por enquanto está atrasando bastante. Você acha que aqui tem essa tal zona verde? Por enquanto eu não estou percebendo, não. Sempre que eu estou aqui está muito agarrado. É a minha opinião. A sinalização não está sincronizada. Por esse motivo isso não funciona aqui. Em outros trechos, como na Rua Bahia, no bairro de Lourdes, o equipamento está desregulado. O mesmo acontece na Avenida Minas Gerais, ao lado da Praça Serra Lima. Na rotatória da Marechal Floriano, próximo ao Teatro Atiaia, as luzes também não funcionam. Para superar esses problemas, o Departamento de Transportes, Trânsito e Sistema Viário começou a instalar na cidade o novo parque semafórico. A promessa é de uma tecnologia mais moderna e eficiente. As principais diferenças dos novos equipamentos, se comparados aos antigos, são explicadas pela gerente de engenharia e tráfego do município. Os grupos focais terão o contador regressivo, tanto para o pedestre e para os condutores também. Ainda em infraestrutura, a gente vai estar instalando as botoeiras sonoras, para estar entregando a acessibilidade às pessoas com deficiências visuais. A parte tecnológica também vai ser modificada. Nós estaremos instalando o sistema inteligente, e ele é controlado remotamente através de comunicação 4G. E através de sensores, ele dá prioridade para as caixas mais cheias, e isso ajuda demais a fluidez do trânsito em horários de pico. Também estaremos instalando câmeras de monitoramento em diversas áreas, que vão nos auxiliar no monitoramento do trânsito em tempo real, e estar melhorando o nosso tempo de resposta nas ocorrências que nós temos no dia a dia. A ausência da chamada onda verde, que são vários semáforos abertos ao mesmo tempo, e que permite o melhor andamento do trânsito, também é uma queixa dos motoristas. A expectativa do departamento de trânsito é que com a substituição de todo o cabeamento semafórico, esta situação seja resolvida. No entanto, o prazo para a finalização do serviço é de pelo menos um ano. Um ano, um ano e meio, a gente está expulando dois dias por cruzamento. Vale destacar que é uma obra bastante trabalhosa, a gente vai estar mudando 100% a infraestrutura, e a gente depende muito também de alguma eventualidade que aconteça no local, e também os materiais estão vindo de outra cidade, de outro estado. Nós não estamos comprando aqui em Valadares, e isso também influencia no tempo de resposta. Mas o prazo é dentro desse aí, um ano, um ano e meio. No ponto de encontro das ruas Israel Pinheiro e São Paulo, o semáforo já está em funcionamento. A continuação das obras será na área central, onde o fluxo de veículos é maior. Chama a atenção o sinal para os pedestres, que agora tem contagem regressiva, um alívio para quem vai atravessar a rua. Ficou muito bom, ficou muito bom, porque agora você olhando ali, você vê que está quase na hora dele fechar. Não precisa mais daquela corridinha, né, que a gente dava, quando o sinal está fechando, corre! Obrigado! 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 Obrigado.